Vamos arrumar aqui as coisas, que voltamos minha gente, estamos de volta aqui no canal do Guga, agradecido E aí, vocês gostaram, vocês viram a capa que o Guga colocou? Gostaram do show do milhão com a Patrícia? A Bravanel vai continuar a saga da Patrícia Bravanel, o Guga vai estar analisando com vocês É, vamos falar aí o que nós achamos desse show, desse novo show do milhão aí O SBT tá quebrado, não tá bom? Vamos ver isso aí, essa treta no canal do Guga Olha lá, olha lá na tela aqui do canal do Guga Vamos analisar aí o novo show do milhão, vamos ver Vamos soltar Gente, pra começar, quem lembra do show do milhão aí antigamente? Do show do milhão antigo, olha como é que era o estúdio do show do milhão na época do Silvio Santos Aí o Guga tá analisando o que? O Guga tá vindo aí que pegaram o mesmo cenário do programa Silvio Santos Olha lá, mesmo telão de fundo, só colocaram umas cocitas a mais, botaram uma bancada a mais E usaram aí o mesmo cenário, antigamente na época do Silvio Santos Olha lá, vamos soltar aqui Tinha um estúdio próprio mesmo do show do milhão, economizaram o local aí Tem isso aí, economizão aí, a verba do papai Boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas Boa noite, auditório Boa noite Sejam todos muito bem-vindos Olha lá, você percebe aí que ao fundo aí é o mesmo cenário aí do programa Silvio Santos Só meteram a tarde aí, show do milhão Bora lá, gente O show do milhão, hoje é o retorno desse game show que fez história na televisão O show do milhão chega com novidades, mas com a mesma essência de sempre Emoções, a flor da pele e muitos prêmios em dinheiro Pois só aqui, você pode ganhar o prêmio de um milhão de reais E por falar de novidades, eu quero apresentar a nova ajuda do programa Que é o nosso assistente virtual Boa noite, Alex, como você tá? Boa noite, Patrícia Estou muito bem, e você? Entrou esse bichinho aí, o Alex, o Alex aí, como se fosse a voz do Google aí Estamos aqui de volta É o Google Olha lá Bom, eu tô muito bem, obrigada Agora você tá ansioso pra nossa estreia do show do milhão? Com toda a certeza Aliás, você está belíssima nessa noite Ai, Alex, que muita gente Gente, esses figurinos aí da Patrícia Abravanel O que você acha aí? Daria pra abrir uma enquete no canal do Google aí Figurinos da Patrícia Abravanel aí Parece, sei lá, a Mortícia Adams aí entrando Que é aquela ascauda meia doida, minha gente As coisas meio de doida aí Vamos ver, minha gente Ai, gosta de criatura mal feita Que cenário zoado mal feita O Google tá achando aí Se depender de mim, que estou aqui para ajudar Eu garanto que sim Novo show do milhão, minha gente Canal do Google tá analisando aí Vamos lá Seja muito bem-vindo ao nosso show do milhão Espero que você ajude bastante, tá bom? Obrigado, Patrícia E boa sorte pra você Estão preparados, então? Temos aqui os nossos participantes de hoje Gente, e aí? Você acha que vai rolar aí Essa nova versão aí do show do milhão? Nós passamos aí alguns trechos Algumas imagens Você vira que aproveitaram o próprio cenário Antigamente o show do milhão aí Parava o trânsito, né? Parava aí a audiência Hoje é esses tempos modernos Então, o Google fica por aqui Trouxemos o quê? Algumas imagens aí Da abertura do show do milhão Com Patrícia Bravanel Tchau, tchau!